Se ele quer falar algo, que traga pessoalmente um bom saqueiro. Agora tire sua carcaça segunda da minha frente. Você é o corpo. Não se envolva mais com o Tite, Barba Branca. Ninguém mais vai conseguir parar. Essa era descontrolada. Eu tenho que temer, porque eu sou o Barba Branca. Olhem só para o céu. O céu partiu em dois. E o futuro. O que é sempre que acontece? Primeiro. O que é que acontece com o século X-Fu. O que é que acontece? O que é que acontece? O que é que acontece? O que é que acontece?